Deus te trouxe até aqui pra dizer assim, onde fizeram piada contigo, você ainda dará testemunho de vitória. Aquieta aí o teu coração e descansa a tua alma, porque onde levantaram piada, deboche, onde se levantaram pra rir da tua situação, colocando você em situação constrangedora, ainda terão que te ouvir, testemunhar do grande agir, da realização de Deus dentro da tua caminhada. Deus manda dizer assim pra você, não te coloquei por cauda, mas te coloquei por cabeça. E dentro do cenário onde zombaram e transformaram a tua dificuldade em piada, você ainda vai testemunhar. Eu vejo um testemunho novo chegando pra você e a boca do zombador a teu respeito terá que se fechar. Alguém vai ter que parar de rir e zombar da tua situação, porque Deus manda dizer que tudo dentro do teu cenário irá mudar. Uma grande vitória e a Deus te entregará. Você crê? Recebe aí em nome de Jesus.